E o início da manhã de hoje foi violento no município de Viamão, no bairro Florescente. Um homem, uma mulher e um jovem de 18 anos foram assassinados dentro de casa a tiros. A chacina está sendo investigada pela polícia que ainda não sabe a motivação do crime. A suspeita é que as mortes tenham sido um acerto de contas ligado ao tráfico de drogas. Conforme moradores da região, um grupo de bandidos armados chegou ao teu local em dois carros. Por volta de 5h30 da manhã, os gritos e tiros foram ouvidos pelos vizinhos. Os corpos de Daniela Lopes Roman, de 32 anos, do filho dela, Eduardo Lopes Roman, de 18, e de um outro homem, identificado apenas como Leandro, foram encontrados na sala da residência. Segundo a polícia, as vítimas não tinham antecedentes criminais. A investigação preliminar apurou que a casa era um ponto de tráfico de drogas. Agora, duas câmeras de segurança que ficam em frente ao local do crime serão analisadas. Tudo para tentar identificar possíveis suspeitos. Foi deflagrada nesta manhã a operação Círculo de Fogo. A ação tinha o objetivo de encerrar a guerra que envolve grupos do bairro municipal em Vacaria, na região da Serra. No mês de maio, outras duas operações com esse mesmo objetivo já haviam apreendido duas pistolas, dois revólveres e quatro espingardas na região. Além disso, oito pessoas foram presas e craque foi apreendido. Hoje, a polícia cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. Ainda na manhã de hoje, a Polícia Civil realizou outra ação, dessa vez para o combate de homicídios e tráfico de drogas em Taquari, no Vale do Rio Pardo. A operação Fiel Escudeiro apreendeu um adolescente e um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Celulares também foram apreendidos. A polícia cumpriu cinco mandados de busca e apreensão.